Rapaz, o assunto é só. E o uso da perneira é extremamente importante. Até a cerca pra falar comigo. Olhou na minha perna e falou. Ué, mas pra que que é isso? Falei, é cobra, é mó de cobra, né? Tem cobra demais. Não, e é bobagem. Bobagem, isso aí é bobagem. Ficou assim, meio querendo tirar sarro de mim. Falei, rapaz, como é que pode, né? A gente se protegendo do perigo. O povo tirando sarro da gente, né? Então, não leve como consideração. Não pode se levar como consideração. Essa bobagem de, ah, tá passando vergonha. Tem que ser macho, tem que ter coragem. Rapaz, nessa de ter coragem e ir sem perneira, sem meios de proteção pra andar no mato, pra fazer trabalhos como o desse camarada aí, rapaz, o caboclo pode morrer. Tem que ir protegido. Se puder usar a perneira e em cima ainda uma bota de borracha, é mais vantagem ainda. Tem que se proteger mesmo.